Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal que o Senhor abençoe seu dia, sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito forte do missionário Flávio Rodrigo. Mais um alerta de Deus para o povo do Senhor, para a nação brasileira. É muito forte este vídeo. Eu quero desde o início, amado, te pedir que você nos ajude a compartilhar este vídeo com mais uma pessoa, com o seu like, tá certo? Deixe o seu like, é de graça, não custa nada. E também inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações. Deixe um comentário aí abaixo e eu já te pergunto, aproveitando, se você crê nos sinais que o Senhor está dando, seja por meio da natureza, seja por fenômenos que acontecem ao redor de todo mundo, comenta aí abaixo, escreve se você crê. Se você crê, comenta assim, eu creio e acredito, tá bom? Amados, o missionário Flávio Rodrigues, um homem de Deus, aonde tem deixado e já tem transmitido mensagens proféticas para a nação brasileira alertando o povo de Deus. Um homem, amado, comprometido com a palavra do Senhor, este missionário, amado, é aquele que anda pelas cidades pregando o evangelho, pregando a palavra do nosso Senhor. Eu creio que você já viu o vídeo dele, está certo? Ouça com bastante atenção, pois o Senhor, ele está alertando o seu povo, alertando a sua igreja dia após dia, amado. E há muitos que não percebem a seriedade e os sinais que estão acontecendo frequentemente, constantemente e com mais intensidade que isso vem acontecendo. E tudo isso, amado, nos mostra claramente que a vinda do Senhor está bem próxima, está bem perto, tá certo? Vamos ao vídeo. Olha só. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, aqui quem está falando é o missionário Flávio Rodrigues. Irmão, eu venho aqui nesse dia de hoje, nesse dia 30 do 3 de 2023, dizer para vocês que estão olhando esse áudio, que estão olhando esse vídeo. Irmão, está acontecendo coisas na Terra sobrenatural, o céu está dando seus sinais, os pássaros estão dando seus sinais e muitas pessoas estão dormindo. Muitas pessoas estão dormindo. Eu venho aqui, como boca de Deus, como boca profética, dizer para vocês, se prepara, porque está para acontecer coisa que vai pegar muito de surpresa, irmão. Irmão, está para acontecer coisa na Terra. Eu nunca vi os animais dando sinais igual estão andando. Eu nunca vi a natureza reclamando igual ela está reclamando. E isso tudo é apocalipse. Isso tudo já é a volta de Jesus. Eu quero dar um conselho para você que está aí do outro lado. Guarda sua alma. Guarda sua vida, meu querido. Cuidado para o que está para acontecer. Meu irmão, o que está para acontecer vai pegar muito de surpresa. Nós estamos chegando aí no mês 4. E sabemos que o mês 4 é o mês da festa da Páscoa. E sabemos que esse mês 4, que é a festa da Páscoa, vai acontecer muitas coisas, irmão. No planalto, no governo, nos empresários, nos artistas, no mar, no céu, na terra. Vai acontecer muitas coisas. Deus vai pegar muito de surpresa nesse mês 4 que está surgindo. Você coloca a tua vida no altar com Deus. Coloca a tua casa no altar com Deus, irmão. Os dias estão prevando. Os dias estão reclamando. A natureza está reclamando. Irmão, Deus está mandando os seus sinais. E muitos não querem ouvir. Deus está mandando os seus sinais, irmão. E muitos não querem dar crédito. Vamos acordar. Vamos acordar porque eu nunca vi, nesses 33 anos que eu sirvo ao Senhor, eu nunca vi a natureza dar um sinal tão lítido à volta de Jesus em Gontadano esses últimos dias. Mas eu quero dar um aviso aqui para vocês desse mês 4. Para esse mês 4, que é o mês da Páscoa. Eu só peço a vocês. Vigia. Corra para a presença de Deus. Volte para a presença de Deus. Porque o homem está preparando a entrada do anticristo. Satanás já está reinando nessa terra, irmão. Satanás já está, irmão, reinando nessa terra. E muitos não estão vendo. Por quê? Porque estão dormindo. Estão dormindo. E eu venho aqui como servo de Deus. Como filho de Deus. Eu venho dizer para você que está afastado do caminho do Senhor. Por causa de picuinha. Por causa de briguinha. Você largou a casa do Pai. Você largou a casa de Deus. E eu venho aqui dizer para você. Volta. Volta porque está para acontecer na terra. No planeta Terra. Algo que vai pegar muito de surpresa. Volta enquanto é tempo, irmão. Porque nesse mundo tereis aflição. Mas não se apega nas coisas deste mundo. Se apega nas coisas de Deus. Amém? Eu venho aqui como boca de Deus dizer para vocês. Está perto de um grande sinal Apocalipse. Está perto de um grande sinal. Elebe, que elebe, antifássia. Apocalipse. Está perto, irmão. No céu, na terra e no mar. Ouve o que Deus está falando. Nesse mês 4 que nós vamos começar. Hoje é dia 30 do 3 de 2023. Então, depois da manhã. Já começa o dia 1º do 4. E vocês se preparam. Vocês se preparam porque este mês 4. Vai ser um mês, irmão. De muito ganho. Mas vai ser um mês também de muita perca. Vai ser um mês para pessoas que vão ter muita alegria. Mas vai ser um mês também de muita tristeza. Nas redes sociais. Na internet. No governo. Nas igrejas. Na política. Ouve o que Deus está falando. E você que viu o mar recuar. Se prepara. Vigia. Porque o mar que recuou. O mar vai voltar. E ele vai voltar, irmão. Então, por isso que eu digo. A natureza está mostrando. As igrejas estão falando. A internet está mostrando. Deus está usando os pastores. Deus está usando crianças. Deus está usando missionários. E eu, como missionário. Não poderia deixar de falar com vocês. Esse mês 4. É um mês que vai ser mês de benção. Para muita pessoa. Mas vai ser mês de desgraça também. Vai ser um mês de alegria. Para muita pessoa. Mas vai ser um mês de tristeza. Para muita pessoa também. Então, coloca a sua vida no altar. Coloca a sua vida na presença de Deus. Porque os sinais já estão a se cumprir. No céu. Está aparecendo cada coisa. Irmão, está aparecendo cada coisa. Que a gente está ficando assim. De cabelo roupeado. E ninguém está vendo nada. É os animais. É as crianças. É o tempo. É a natureza dando sinal. Mas está todo mundo dormindo. Acorda, pessoal. Acorda. Pelo amor de Deus. Eu peço vocês. Acorda. Porque Jesus. Ele disse. Quando os profetas falaram. Mestre. Qual será o maior sinal. Da sua volta. E ele diz. Quando tocar na menina dos meus olhos. Quem é a menina dos olhos de Deus? Israel. Olha o que está acontecendo. E olha o que está para acontecer em Israel. Então, por isso eu digo. Depois não diga que Deus não usou os profetas. Depois não diga que Deus não usou os seus servos. Você que tem sua casa. Vigia. Você que tem uma finança no banco. Vigia. Está para dar um tombo, irmão. Está para sumir dinheiro da conta. Está para sumir dinheiro assim. Que vocês não vão nem entender. Para onde que veio. Para onde que foi. Eu estou falando. E depois não adianta dizer que o missionário não falou. Muitos aposentados. Muitos personistas. Vai perder o direito de receber. Ouve o que eu estou dizendo, irmão. Pessoas que fizeram empréstimo. Nessas casas de empréstimo. Em banco. O dinheiro vai começar a sumir assim, irmão. Que as pessoas vão entrar em desespero. Muitas pessoas andando como zumbi na rua. De um lado para o outro. Muitas pessoas desempregadas. Irmão. Pessoas não tendo mais paciência. Pessoas matando pessoas. Escola sendo invadida. Hospital não dando conta. Empresários, irmão. Empresárias. Deus vai tocar em todos os ramos, irmão. É ramos do empresário. Empresária. Deus vai tocar em tudo, em tudo, irmão. Então você que está afastado. Que saiu da presença do Senhor. Eu te dou um conselho. Volta. Volta. Porque está para acontecer nesse mês 4 agora. Coisas que vai pegar muito de surpresa. Na política. No governo. Vai pegar muito de surpresa. Eu vejo um caixão do Brasil. Eu vejo um caixão tampado com a bandeira do Brasil. E autoridade do lado desse caixão. Autoridade. Pessoas grandes. Do lado desse caixão. E depois não diga que Deus não falou. Amém? Vamos orar mais. Vamos jejuar mais. Vamos vigiar mais. Vamos colocar mais a vida no altar com Deus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe. Missionário Flávio. Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Uma mensagem muito importante, amado. Onde nos traz uma mensagem de alerta. Para estarmos atentos. Para estarmos orando. Pois Deus não faz nada sem antes avisar ou revelar os seus segredos aos seus servos. Os profetas. Assim a Bíblia nos diz. Eu quero saber de você. Deixe sua opinião aí nos comentários. Você que assistiu este vídeo até aqui, tá certo? Deixe sua opinião. Também deixe o seu like. Compartilhe com mais uma vida, amado. Para que esta pessoa também esteja orando. Esteja vigilante. Esteva atento. Pois os dias são trabalhosos. Os dias são maus. Sabemos muito bem, queridos, que os dias são maus. E que o Senhor está às portas. E tudo está acontecendo conforme a palavra do nosso Deus. Tá certo, amados? Este foi mais um vídeo de hoje. Que Deus possa estar abençoando sua vida. E até uma próxima oportunidade. Se assim o Eterno nos permitir.